E aí pessoal, os jantos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, uma atriz de 36 anos morre ao ser atingida por bala perdida enquanto dormia. Filho achou o corpo da mãe. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou Washington Lisboa e a partir de agora, vamos falar aqui sobre um mundo do cinema e da televisão que perdeu mais um nome, que tem se destacado e que deixou duas obras inéditas ainda a serem lançadas. Uma atriz de 36 anos de idade foi encontrada morta pelo seu filho de 17 anos. Ela foi vítima de bala perdida enquanto dormia. A atriz de filmes de drama e comédia, Carlete Foley, morreu enquanto estava dormindo ao ser atingida por uma bala perdida que foi disparada por um vizinho. De acordo com o canal de televisão norte-americano, KTRK, o projétil atravessou a parede que separava as residências atingindo um encheio à cabeça da artista. Quem encontrou o corpo dela foi Kay Andre. Seu filho, o adolescente, acionou o serviço de emergência. Porém, quando os médicos chegaram até o local, ela já estava sem vida. O incidente aconteceu em Duluth, no estado de Georgia, nos Estados Unidos. Olha só, o filho da atriz concedeu uma entrevista para a emissora e falou sobre o que estava sentindo naquele momento. E disse, nada disso parece real. Foi eu que encontrei a minha mãe. Nada disso faz sentido. Eu não entendo. Ela nunca incomodou ninguém. Ela não fez nada. Lamentou o adolescente. Olha aí, galerinha. Deixe sua mensagem de apoio. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.